Música Esse aqui é o Parque do Caiara, na zona oeste do Recife. Como vocês podem ver, é uma pista de atletismo de primeiro mundo que está parada. Um lugar que podia estar se vindo para que muitas crianças, jovens, adolescentes estivessem praticando esporte e inclusive tendo a oportunidade de uma nova vida. Mas está desse jeito que vocês estão vendo. O Parque do Caiara foi iniciado em 2011 na gestão do então prefeito João da Costa. O projeto original previa que o espaço estivesse pronto em dezembro de 2012. O local hoje é o retrato do abandono. E a comunidade teme que o investimento de 15 milhões de reais vá por água abaixo. O que a comunidade acha, na verdade, colega, é o simples fato da falta de recriação no bairro. O único ponto, como a gente pode ver, é o Parque do Caiara. E ele encontra-se nesse atraso, uma vez que trazendo um malefício para a comunidade. Acumulando um matagal grande. Hoje, por um acaso, você está vendo que estão limpos. Boa parte está limpo, mas outra parte com sem abandono. Ver uma equipe que está aí aproximadamente 10 dias trabalhando. Quer dizer, um abandono total da obra e sem justificativa. A grande revolta da população desse bairro, porque esse Parque do Caiara aqui, ele há muitos anos está em obras, porém parou esta obra. O motivo a gente não sabe, porque parou e então está totalmente abandonada. Há 15 dias, porque eles vieram colocar a equipe aí só para limpar os matos. Mas a obra está parada, sem a informação de quando será concluída esta obra. E o que acontece aí, com todo mundo tudo parado? O que acontece aí é a invasão de drogados. Sobra a invasão. Inclusive, até houve prostituição dentro desse parque. Inclusive, com o vigilante aí. E a gente aqui sofremos esse dano de ver uma obra dessa abandonada. Quando seria um parque de lazer para a comunidade, campo de futebol, quadra. E está totalmente parada, como estamos vendo aí. Temos quatro ou cinco pessoas trabalhando, não é? Reformando o parque. É na limpeza do parque. O que era para estar acontecendo é... O parque está aberto, com os brinquedos, tudo bom para as crianças. Eu, particularmente, tenho dois filhos, são menores. A gente quer, no final de semana, ter um lazer com as crianças. Levar as crianças para o parque para caminhar. A gente vê exemplo aí de outras comunidades, outros bairros, como o Parque Santana, Praça de Camaragibe, Roda de Fogo. Que, no final da tarde, as mães possam caminhar com as crianças, ter um lazer no final de semana. E isso a gente não vê aqui. O que a gente vê são obras paradas, entulhos, na realidade. Matos, tudo alto, que traz até a própria insegurança da gente. Não só como um dia, como uma noite. O que a gente pede, faz um apelo aí às autoridades, é que terminem a obra, para a gente ter, pelo menos, um pouco de... Lazer. ...lazer para as crianças. Não para a gente que é adulto, que a gente passa o dia trabalhando, mas as crianças querem ter um lazer, querem jogar uma bola, querem andar de bicicleta. E aí ... Obrigado.